Sempre é confuso essa coisa de online, mas acho que deu tudo certo. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui, me parece que já tem bastante gente, acho que a gente já pode começar, tem duas páginas aqui, vejo pessoas conhecidas como a Remy e a Thaís Rosa da URTA. Obrigada por estarem prestigiando a nossa mesa. Essa mesa se chama de Declonialidade de Pesagens e Comunidades Descendentes. E eu, antes de a gente passar para as apresentações na ordem, vou fazer uma pequena apresentação aqui, bem rápida, sobre o contexto de formulação dessa mesa, que eu acho importante. Queria combinar com os meus colegas, nós temos cinco apresentações e pouco tempo. Então, se alguém puder controlar o meu tempo, quando eu começar a minha segunda apresentação, que é a de trabalho em si, eu posso controlar o demais. Acho que a gente não pode, tem que ficar em torno de 15 minutos, sobrar algum tempo para acabar mais aprofundado com os colegas aqui, que tem inclusive, talvez tenham até possibilidade de microfone. Eu posso ver aqui, Léo, para você, tá? 15 minutos, Léo? Só 15 minutos. Quantos minutos você está dando para cada um? 15, três vezes 15. 15. Tá? Na segunda, você conta para mim, tá, Rodrigo? Vou compartilhar agora uma coisa sobre o Grupo Paisa, tá? Essa mesa, para quem está nos assistindo, ela reúne vários grupos de pesquisa e várias universidades. Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa, sou coordenador da mesa e sou coordenador de um grupo de pesquisa de colonizar a América Latina e seus espaços. É muito uma honra para mim estar aqui no Enantarque anunciando que esta é a minha primeira apresentação como professor da Federal da Bahia, né? Até dia 19 eu era da Federal da Integração Latino-Americana, agora eu sou urso. E a Rita é a vice-coordenadora desta mesa e ela é a líder do Grupo NIP, Nos Internacionais de Pesquisa das Paisagens da Federal Cominente. Só que esta mesa não é só do NIP, nem só do DAVI, e é o que eu vou explicar aqui muito rapidamente mesmo para vocês. Bem, o Paisa... Não está em modo de apresentação, não. Não? Não está em modo... Agora sim, entrou. Apareceu a colinha do Paisa? Apareceu, apareceu. O Paisa é uma história longa que eu vou tentar encostar. O Paisa era um SIG, que quem é professor e está usando a rede RNP, talvez saiba que além da gente ter aquela sala em que a gente consegue dar aula e fazer reunião, existem os Specific Interest Groups, que são uma espécie de chat wall, para quem é velho, da pesquisa geralmente ligada ao Ministério da Ciencia e Tecnologia. Eu tinha sido convidado em 2002 para fazer parte de um projeto da UNILA, coordenado pela professora Erika Siak, sobre segurança e soberania alimentar, que entre as tarefas que eu tive que criar foi esse SIG, que a gente chamava no primeiro momento de Paisa Sam. O SIG não continuou, não importa por que não continuou, seria uma história um pouco longa, mas a minha tarefa, fazendo esse SIG, era reunir pesquisadores o mais amplamente possível em torno do tema que eu estava propondo, que era a paisagem e uma relação direta ou indireta com soberania e segurança alimentar. Então, ainda no contexto da formulação do SIG, a gente, hoje em dia a gente chama de rede Paisa, porque o SIG deixou de existir com a rede, essa rede contém pessoas de todas as regiões do Brasil, da UFBA temos a Kine, que está aí, o Elivan, a Marta, a Nayara Mourinho e eu, na região Sudeste temos o UFBA e o UFBA, na UFBA, a Flávia Martins e a Rita Monteson, as coordenadoras dessa mesa, na UFBA, Rodrigo Nogueira e o Guilherme Arruda. Na região Sul, a Celina Iveritimo e o Maurício de Santos, que está aqui, vai apresentar, na região Centro-Oeste, a Liza Andrade, a Monique Nogueira e a Natália Lemos, da Unibê e o Acácio Machado, que, se não me engano, é estudante da Unibê, mas também é do Movimento Sem Terra. E na região Norte, a Dionísia Nagarama e a Francisca Souza, que estão do INPA. E, além disso, a gente tem três pesquisadores colombianas da região de Antioca, Medellín, da ONG Saber e Vivos, Alina Alcanto, Mariana Castanheza e Rosalvo Montoya. Essas pessoas passaram a se reunir mentalmente. Em final de 2019 e ao longo de 2020, surgiu uma espécie de colóquio interno, em que essas pessoas apresentaram esses trabalhos. E, desse colóquio, se fez duas mesas para o Enampark, propôs duas mesas para o Enampark. Uma foi aprovada, a outra não. A gente está aqui fazendo a mesa aprovada. Então, para além, esse grupo, nesse momento, deu uma pausa para fazer essas atividades, a o Enampark e pensar os próximos produtos, mas a gente já sabe que vai ter uma mesa do Enampark, em Brasília, que estamos fazendo agora. Já fizemos o Colóquio Saiza e a gente tem previsto para o ano que vem fazer uma revista com os artigos dessas discussões do Colóquio do ano passado, do Colóquio Saiza, que vai ser a revista Epistemologias do Sul. Quem acompanha o meu trabalho sabe que o DALE, meu grupo de pesquisa, lançou recentemente, desde agosto do ano passado, três volumes da revista Epistemologias do Sul. E a gente tem uma parceria com o coordenador dessa revista, o Marcos de Jesus Oliveira, da Unila, e, muito provavelmente, vai ser liberado um número especial ano que vem para a gente dar conta desses trabalhos sobre paisagem. E as abordagens aqui são muito distintas em relação ao pensamento mais hegemônico sobre paisagem. E também está previsto um caderno técnico em que cada grupo de pesquisa ligado ao paisa vai dizer que trabalhos têm feito, que trabalhos têm orientado para dar um perfil desse grupo. Se conseguir paisação nesse último slide, eu preciso consertar. Nós estamos agora a rede de paisagem, tá? E é isso. Eu queria contextualizar para vocês, no primeiro momento, de onde nós fizemos. Nós surgimos de vários lugares, mas essa mesa tem uma origem muito específica de um trabalho que teve um desdobramento específico. Queria saber se os demais pesquisadores, Rodrigo e Rita, que são coordenadores da rede de paisa, também querem dizer alguma coisa antes de a gente comentar as apresentações efetivamente. Bom, obrigada, Léo, para iniciar. Boa tarde a todos e todas e todas. Eu gostaria, basicamente, de agradecer a presença de todos e desejar a nós todos um encontro amigável, cheio de afetos, cheio de troca boa, cheio de ideias para serem debatidas, compartilhadas, e que a gente possa fazer da nossa rede, um loco de pesquisa que nos deixe todos felizes e estimulados a trazer um debate diferente, mais inclusivo e mais justo também. Essa também é uma das propostas dessa rede, que a gente possa dar voz, compartilhar vozes aqueles que não estão presentes entre nós. O próprio título dessa mesa chama a atenção para essa necessidade, que a gente possa, na academia, abrir o leque de sensibilidade e podermos acessar outras epistemes, outros conhecimentos, outros saberes para compartilhar entre todos e todas nós. Obrigada. Um bom trabalho para todos e todas. Só isso, Léo. Bom, eu só queria agradecer a presença de todos, estou contemplado, de todos e todas, estou contemplado com a apresentação da Rita e do Léo, então acho que se quiser começar, eu vou ficar à vontade. Tá bom, eu vou compartilhar aqui, Rodrigo, marca o tempo para mim, se você puder avisar quando tiver 10, eu te agradeço, e eu vou tentar, você sinto o que não é a minha praxe, mas tentarei. Vocês veem? Vocês estão vendo, gente? Me dizem com função que eu não estou vendo mais a tela. Sim, estamos vendo, sim. Sim, Léo. Bem, mas teve cinco apresentações, né? A primeira apresentação é minha, no contexto mais de tentar fazer uma influência da decolonialidade e o giro decolonial. A segunda apresentação será do Rodrigo Nogueira, e ele também inspirado no giro decolonial vai falar um pouco de Ouro Preto para a gente. A gente segue para a Marta Alves e o Erivan Júnior, que vão falar de uma região no Baixo Sul da Bahia, em que eles fizeram um inventário de determinadas atividades, determinadas comunidades, algumas delas pesqueiras, outras delas quilombolas. Vamos para a Rita e a Faga, a Rita representando o trabalho, falando de quintais quilombolas no Rio de Janeiro, e vamos finalizar com o Maurício, com o trabalho dele, com a Filinha Veríssima, que é sobre paisagismo afro-religioso, em comparação, para ler, em comparação com a casa aldeia moçombicana. Então, dando início ao meu, e contando sempre a partir de agora, eu estou, pela primeira vez na vida, eu estou numa posição super estranha para mim, porque eu estudo o giro decolonial desde o homem e nós. Na minha tese de doutorado, eu já falava de estudos alternos e pós-colonial, mas eu partizei acesso ao giro decolonial em 2009. E, em 2009, eu falava para a parede, porque ninguém sabia do que eu estava falando. E, a partir de 2018, talvez por conta da morte do Aníbal Quirrano, e logo em seguida uma exposição da Grada Quilomba em São Paulo, fez muito sucesso, a palavra decolonial foi crescentemente ficando na moda. Em 2019 e 2018, eu já faço apresentações no Enam Passar e no Enam Porquim, com salas muito cheias, com assuntos decolonial já abundando. E, finalmente, em 2020, nesse momento de live, o decolonial explode completamente. E eu acho que a gente está vivendo um momento que é potencialmente... Ih, gente, não estou conseguindo passar a minha própria slide. Potencialmente danoso, porque tudo que fica na moda tem o risco de se simplificar de uma maneira ruim. O risco da moda acadêmica é o risco igual ao da obsolescência programada. A moda sair de moda antes que as pessoas tenham sido capazes de compreender quais eram os grandes motes e os grandes insights daquela disciplina. Bem, dito isso, eu chego na UFBA para fazer meu pós-doutorado já com críticas ao jogo decolonial por conta da grande estrada que eu tenho. Eu sou apaixonado pela decolonialidade, pelo jogo decolonial, mas eu já chego com algumas críticas. Que críticas são essas? A gente está numa mesa sobre comunidades afro-descendentes e isso vem também de uma percepção de que o decolonial tem... Então, talvez o estador peruano e o outro argentino, mas quem criou o termo colonialidade tem o peruano, ele tem um diálogo muito mais profundo com o pensamento das comunidades indígenas, sobre as ruas indígenas, e há um negligenciamento total dos afro-latino-americanos, das comunidades afro-descendentes. Embora tenha alguns autores aqui capazes e tentam resolver essas questões, não vou entrar no mérito de quem, isso é um problema. Um segundo problema, que os balõezinhos aqui mostram a gravidade, além do aspecto do geógrafo. Então, o jogo decolonial usa uma série de expressões que são metáforas geográficas, sem fazer um debate sobre o espaço e o tempo. Quase ninguém do jogo decolonial é fora da área de linguística e da área de fisiologia, de uma fisiologia mais dura. Então, por tanto, o debate espacial é insuficiente. Então, há uma série de metáforas, pensamentos forteristas, localização epistemológica, geopolítica do conhecimento, paisagens linguísticas, sistemologias do lugar ou do processamento pluriverso, que são utilizadas e acionadas sem um debate a respeito da palavra por trás. Eu poderia dizer o mesmo sobre o lugar de fala, mas é outra ação. O lugar de fala é algo que tem sido muito acionado, sem debater o lugar. Geopolítica do conhecimento, por exemplo, que é um dos mais famosos, de que geopolítica se está falando? Qual é o conceito de geopolítica por trás? Então, é um problema para nós, a FESC é um problema para quem é geógrafo também. O problema mais gráfico, que eu não vou poder entrar no mérito, é que eu acho que o gênero decolonial mantém um certo dualismo que supostamente ele está combatendo. Ele fala de um pensamento eurocêntrico e hegemônico, que é dualista e evolucionista, mas, ao mesmo tempo, ele cria situações de a Europa e o resto, o hegemônico e o contra-hegemônico, que mantêm esses dualismos. E eu não tenho tempo de explicar aqui, mas a ideia do pensamento fronteirizo do minholo não resolve a questão do que, pelo contrário, piora. Quem é da geografia sabe que a fronteira não delimita diferenças pré-existentes. A fronteira alteracionada, ela cria as diferenças. E o uso da palavra fronteira no pensamento decolonial se torna muito problemático por isso. Aí eu tenho evocado, não tenho tempo para explicar com exatidão e bastante detalhe, o termo encruzilhado, que aparece em alguns trabalhos antigos, como o da M. Jacque Alexander, que é uma primitina feminista, e um brasileiro chamado Luiz Cufrino utiliza o termo encruzilhado também em um livro chamado que é das encruzilhadas, que eu não gosto muito, mas, enfim, ele utiliza. E eu acho que a encruzilhada é melhor que a fronteira, porque a encruzilhada, diferente da fronteira, que separa dois mundos, a encruzilhada é uma superposição de vias, é uma superposição de trajetórias. E aí ela seria capaz de falar... Primeiro que a encruzilhada está ligada ao pensamento do Samblé e da Umbanda, então você evoca as epistemologias negras e africanas ao falar delas. Você fala mais de uma superposição e não de um dualismo. e fala também da ideia de travessia. Pegando o termo crossing da Alexander, crossing é, ao mesmo tempo, encruzilhada e travessia. E a travessia transatlântica do Atlântico Negro também poderia ser evocada. E eu também trago aqui a palavra senti-pensada, que é o que o Olan Falsborda tomou de pesquisadores, de pescadores colombianos, que utilizam esse termo para indistinguir sentimentos e razão, porque ser racional, inclusive, seria um sentimento por essa lógica. Eu tenho trabalhado, quem conhece o meu trabalho talvez conheça o meu texto com a Bianca Sérine Medeiros sobre epistemologia da LAS. Eu estou aqui arrocando uma epistemologia da encruzilhada. E quando eu fiz meu pós-doc no laboratório, o laboratório urbano, a Paula Jacques, que é a líder do laboratório urbano, resgatou o Oswald de Andrade e o pensamento antropófago, e isso me fez lembrar de uma discussão que tem dentro do ser colonial, feita por um historiador mexicano, o Atim Barrenos, que ele pega a figura do canibal como sendo uma figura epistemológica de rebaixamento do outro na modernidade e colonialidade. E há uma diferença, para mim, entre antropófago e canibal. O Antropófago, para mim, é um pouco feliz demais, fala de conflitos epistemológicos de uma maneira um pouco alegre, aquela história da alegria, a prova dos nomes. O canibal coloca a questão em conflito. Não ligo metafísica de canibais, do Iberto Castro, talvez preciso ler, mas o que importa aqui é que, para evocar a paisagem, a gente tem escalas que têm a ver com território e cartografia, representado por uma epistemologia dentre os ilhados, têm a ver com edificação e construção, aqui evocada pela epistemologia da Laje, e me falta tempo para começar a debater uma epistemologia canibal que tem a ver com corpo. Então, corpo mais edificação, mais território, mais cartografia, me evoca os elementos que geralmente a gente separa ao analisar a paisagem, mas que, na verdade, são sobrepostos. Por que a gente separa? Porque a modernidade é dualista, como estava sendo dito. Então, embora a paisagem não seja assim, o espaço não seja assim, a gente tende, por exemplo, pela geografia, a separar homem e meio, espaço antrópico, espaço natural, urbano e rural, a sociedade da natureza. É importante mencionar que a gente tem uma teoria da paisagem extremamente opulacente que naturaliza uma ideia equivocada que a paisagem surgiu na Holanda, na pintura. Isso não é verdade. Isso é um momento posterior. A palavra paisagem é anterior ao estilo de pintura, de paisagem. E a gente precisa debater isso para sair dos enfoques que criam dualismo. porque a visão é dualista. Ao olhar para algo, eu estou fora deste algo dentro do pensamento moderno. E na arquitetura, como é que esse dualismo opera? Arquitetura e urbanismo, exercício, cidade, espaço privado, espaço público. Arquitetura e urbanismo, arquitetura e paisagem. A gente também tem um pensamento dualista dentro da arquitetura. E a verdade é que a paisagem não é essa. Como é que a paisagem opera? Acho que Rita vai concordar comigo. A paisagem opera em todas as escalas. Ela é um conjunto de processo. Ela é um conjunto momentâneo de processo. E a gente, para descolonizar a paisagem, a gente precisa, talvez, tentar o máximo possível, eu sair dos dualismos e tentar torná-la, pelo menos momentaneamente, o menos visual possível. Retirar o conteúdo espético da paisagem que está tão naturalizada na nossa mente, sobretudo nos artérios. Bem. Dez minutos, Léo. Acho que vou terminar certinho. E aqui estou propondo também uma outra palavra no meu título, que é sul. Quando eu digo que a paisagem é ocular sempre é dentro dessa visão europeia, naturalizada, inclusive, num debate europeu ou norte-atlântico, europeu-estadunidense sobre paisagem. Então, talvez, descolonizar a paisagem seria torná-la paisagem não mais do norte, paisagem com uma epistemologia do sul. Mas é importante a gente entender que o próprio debate sobre sul está em disputa. é o Marcelo Rosa, professor da UNB, da psicologia. Ele tem vários artigos que ele debatiu muito bons com muitos dados. Aqui eu pego um debate que ele faz sobre três livros muito famosos, Epistemologias do Sul, o Teorias do Sul, e o Southern Theory, da Hallie Connell, o do meio é Jean Camaroff e John Camaroff, e o mais famoso do Governo dos Polos Santos da Maria Paula Menezes, Epistemologias do Sul. No Epistemologias do Sul, do Boaventura e da Maria Paula, o que o Rosa argumenta é que o sul está sendo colocado como Epistemologia e Esperança. Ele está associado a formas alternativas de conhecimento. Teorias do Sul, da Jean Camaroff, do Jean Camaroff, o sul é a vanguarda do caos. Eles argumentam que o capitalismo e o neoliberalismo venceram e o norte está cada vez mais parecido com o sul. Então, a gente precisa olhar para o sul para retirar no sul as soluções para o norte. Há um perigo nessa abordagem deles porque há uma espécie de naturalização de uma espécie de empreendedorismo de raiz e inventividade dos pobres mediante uma inestorabilidade do capitalismo. eu acho complicado. E o terceiro da Helen Cora é talvez o mais cartográfico. Ela pega teorias negligenciadas de autores e autoras negligenciadas que habitam o sul global. Então, o sul teria uma posição intelectual, um olhar epistemológico específico. Acho que estou no meu penúltimo slide. Esse meu trabalho está em desenvolvimento. Eu pretendo escrever um artigo para essa revista que eu citei na apresentação sobre o Paisa. Eu sou uma pessoa que fala muito de palavrinhas. Uma apresentação seria o que eu fiz desse trabalho do pós-doc. Eu discutia muitas palavrinhas e eu acho que a revocação de palavras não é neutra e é muito importante. Então, como é que a gente pode tentar sair do pensamento moderno popular cêntrico de paisagem? Talvez evocando outras palavras, misturando um pouco Boa Aventura, Maria Paula com Rami Connell, conhecimentos alternativos mais conhecimentos negligenciados do sul, a gente pode falar, por exemplo, de paisagens de uma amérfrica ladina de Lélia Gonzales que inventou essa palavra nos anos 80 para se referir à diáspora africana presente na América Latina. Pode falar de um mundo Tite, paisagens de um mundo Tite possível da Silva Rivera Cusicante, Tite sendo uma expressão aemara que fala da pele da cobra que é uma mistura de várias cores. Ela está fazendo uma discussão racial sobre mestizagem em que ela diz que mestizagem é uma palavra ruim, porque na história do racismo mestizagem sempre está acionada para privilegiar o branco na mistura, mas no mundo Tite quem está sendo privilegiado é o não branco, é o indígena no caso dela. O debate que está mais famoso do bem viver, do bem dizer, uma palavra inventada pela liderança indígena da década de 2000 na Bolívia e no Equador, que seriam paisagens do bem viver e dentro de uma academia mais fechadinha, hegemônica, o Arthur Escobar é um dos que vem falando de fluiver. Acho que todas essas palavras também, para finalizar, elas evocam de alguma maneira uma redefinição de utopia, mas utopias a partir do sul reenuncia determinadas questões que fazem a gente refletir por outro lugar e eu gostaria de refletir as paisagens dos paisagistas dos paisagismos de outro lugar. É meu último slide de julho, então eu faço uma pergunta no meu resumo, quem é paisagista? Todo mundo. Nós, arquitetos, temos no Brasil um diploma que nos autoriza a fazer uma prática profissional de paisagismo, mas nós somos um tipo de comunidade de paisagista. Determinados humanos têm diploma e podem fazer paisagismo apresentado na prefeitura, mas as paisagens são continuamente produzidas não só por humanos diplomados, humanos não diplomados, outros seres vivos não humanos e a própria natureza orgânica e inorgânica está sempre produzindo paisagem. E, numa cultura indígena, por exemplo, os acertados existidos também estão produzindo paisagem. Então, a gente tem que falar, na verdade, de comunidades de comunidades paisagistas que trabalham em conjunto e isso evoca conceitos da biologia, a Rita está aqui, que seria o de geolarquia do Postler e de autopoedos do Maturana, que eu acho que são saídas acadêmicas, digamos assim, para a gente repensar o conceito de paisagem. E é isso, devo ter estourado um minutinho nas fontes ligadas. Agora é você, Rodrigo. Sou eu, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Está todo mundo vendo? Sim. Bom, primeiro, só me apresentar, o Leão me apresentou um pouco, mas, enfim, meu nome é Rodrigo Nogueira, eu sou professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto, e também sou integrante do DALI, do Grupo Paisa, e doutorando do ProUrbi, do ProUrbi da UFRJ. Sobre o trabalho que eu queria apresentar, acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre esse título, lembro que um dos cursos do DALI, acho que já tem um tempo no passado, retrasado, na verdade, que o Léo deu na SMG, eu lembro que ele teve falado alguma coisa sobre do decolonial uma ciência do sintoma. Então, nesse sentido de a gente trabalhar o sintoma de como as coisas se apresentam na realidade para a gente, a ideia do trabalho é mostrar o que, na verdade, das cidades coloniais, especificamente estudou falar da Serra de Ouro Preto, é escondido propositalmente, está ali nas sombras. Então, a ideia é uma provocação da gente pensar a paisagem a partir do que está escondido. Acho que até dialogando um pouco com o que o Cleo falou, de tornar menos visual possível, mas pensar como é que alguns elementos ajudaram a formar a paisagem, mas que não se apresentam oficialmente para a gente. Para falar um pouco desse contexto, eu sou, enfim, sobre cidade colonial, então, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente introduzir esse contexto de que paisagem colonial a gente está querendo, o que eu estou querendo trazer aqui para a discussão. Aí tem algumas imagens de alguns lugares, a gente dita as cidades históricas, e aí só histórico e botar entre aspas, porque toda cidade é histórica, mas dentro desse conceito de histórica, de identidade, de memória, que norteou a criação dos FAM e do IFAM, o Secretário de Patrimônio Histórico Nacional, Artístico Nacional, e o do Instituto, que esse contexto dos anos 30, do Estado Novo, que tinha a preocupação de criar uma identidade, memória da nação, só que esses valores são os valores da elite, enfim, uma elite que vem dessa estrutura colonial que a gente tem e reflexo até hoje. Então, não é à toa que a gente vê que essa memória oficial está baseada numa arquitetura colonial das instituições de poder, as igrejas, as fortes, cadeias, etc., o que tenta alterar um pouco essa Constituição de 88, de 1988, mas não abandona essa questão da monumentalização das estruturas de poder, tenta só introduzir uma outra perspectiva. E aí, eu trago aqui só para, é uma provocação dentro dessas imagens das cidades coloniais e tal, do período colonial, o caso do Valongo, que foi descoberto, redescoberto em 2011, mas que foi onde era a porta de entrada da população que foi escravizada, a população vinda da diáspora africana no Brasil. Então, é um elemento, um espaço que foi soterrado em 1843, em soterrado simbolicamente e vira o cais da imperatriz, então, já tem um apagamento dessa diáspora africana, e eu trago alguns elementos aqui para a gente pensar essa história do Estado e a história da população. E aí, são alguns dados aqui sobre atombamentos de bens arquitetônicos do IPHAN, das estruturas religiosas de matriz católica, das estruturas de poder administrativo institucional, das fazendas, mais essa representação da colônia, do colonizador, e em contraposição da estrutura referência à memória afrodescendente, ínfima, dentro dessa estrutura. Entrando agora mais no caso que eu queria apresentar, da cidade de Ouro Preto, ela não foge dessa lógica. quando a gente começa a pensar a cidade de Ouro Preto, ela é muito conhecida pelo seu casaril, pelas igrejas e suas estruturas de poder. Mas pouco, e aí, antes de falar do que se fala do que está por trás, trago aqui só como é que o IPHAN, na verdade, ele apresenta a cidade. Ele fala pouquíssima coisa sobre a história, na verdade, a origem da cidade, que é o garimpo de ouro, os arraiais do garimpo de ouro, e de quem que construiu essa cidade, mas enaltece essa monumentalidade barroca da cidade e o seu casaril. Acho que, para mim, o mais simbólico é o que a prefeitura da cidade de Ouro Preto apresenta, também que ela reforça essa monumentalização. E aí, só para ilustrar, eu trouxe algumas imagens da visita do que se auto-intitula Príncipe, em Ouro Preto, com a bandeira do período imperial, onde a prefeitura de Ouro Preto recebe essas pessoas que se dizem remanescentes dessa estrutura criminosa que foi a colonialidade. E aí, também, só como exemplo, até 2005, a bandeira de Ouro Preto tinha esse dizer em latim que significava ouro preto precioso ainda que negro. colocando a negritude numa questão mais de inferioridade. Em 2005, a população local e os movimentos sociais lutam, questionam esse dizer e conseguem tirar e mudar esse dizer da bandeira. Então, vira precioso ouro negro. E esse movimento social, movimento que luta por justiça ambiental, contra o racismo institucional, que significa essa bandeira e tudo mais, tem esse movimento outro preto, movimento local, que, enfim, trago essas três figuras que são, que tocam mais à frente o movimento, o movimento é maior que isso, mas eles estão mais à frente, o Douglas, a Sidney e o Eduardo Evangelista, e que começam a questionar essa história da cidade de Ouro Preto. Então, dentro dessa discussão, eles trazem as questões ligadas à ancestralidade e, principalmente, a teoria de que a África civilizava a América. Isso é uma fala do Alberto Costa e Silva, mas que é importante para a gente pensar que as cidades, enfim, a partir de uma visão que as cidades coloniais são fruto dessa diáspora africana. Então, até dialogando um pouco com o que o Léo trouxe lá da Lélia Gonzalez, da questão da América Landina, para a gente começar a pensar que essas cidades são frutos dessa diáspora produzidas aqui na América. E aí, assim, a cidade, por exemplo, ela começa, tem sua origem, na verdade, e o propósito na serra, porque era ali que o ouro ficava. Inicialmente, no ouro de aluvião que via dos rios que descia da serra, depois com galerias que abriam para poder explorar o ouro ou outras técnicas. mas a serra é a origem e o propósito, sendo considerada uma das primeiras regiões de mineração de ouro da América Latina. Ao mesmo tempo, essa mesma serra, hoje em dia, é vista de uma maneira mais complexa, mas não com essa importância dentro da cidade, mas como o que está em volta da cidade. Então, é a vista, é a área periférica onde mora a maior parte da população de ouro preto e é periferia, é área de risco geológico, área de outros riscos. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo movimento está começando a questionar, a gente aqui questiona essa história e tenta, é um movimento para ressignificar essa história, tirar ela da sombra. Então, essa fala do Manuel Quirino, que é um historiador negro da colônia e tal, que quem quer que releia a história verá como se formou a nação, que só tem glória no africano que importou. Então, isso é uma, é nesse ponto que se baseia esse movimento social aqui da cidade. E aí, assim, só uma, para ilustrar essa, para a gente pensar como é que é o que está invisível na formação dessa paisagem, eu trouxe esse mapa da diáspora africana só para caracterizar que quase metade da população da diáspora africana veio para o Brasil. E essa vinda para o Brasil, ela não... Oi? Me fez dez minutos para agora. Tá. Ao contrário do que a história oficial coloca para a gente de que seria mão de obra, ela traz consigo, seus saberes, suas culturas e tudo mais, suas línguas e tudo mais. E para Ouro Preto, para a região de Ouro Preto, a região das minas, a população, 40% dos africanos escravizados que vieram para cá eram da região da costa da mina, onde lá já se tinha, né, já se tinha o conhecimento da mineração como fica explícito quando a gente pega para ver o Império de Mali, que era na região da costa da mina, onde fica na década do século XIV, onde teve o imperador, o Mansa Musa, que até hoje é considerado a pessoa mais rica da história, né, e lá é baseado na exploração do ouro. Então, lá, essa região desconhecia intrinsecamente esse manejo, né, e parte dessa população foi escravizada e trazida para cá. Então, não é à toa que aqui essa atividade de exploração do ouro foi tão intensa. Aqui, só para a gente mostrar um pouco a parte dessa serra, que é a parte do São Cristóvão, não o Morro do Veloso, mas as marcas da mineração, né, a morfologia dessa serra, ela está marcada com esses riscos e traços da mineração. As atividades minerárias, na verdade, foram três, essa do Morro do Veloso, dos rios, uma outra que a gente chama, é chamada de desmonte hidráulico, onde se desmontava com água, né, através de aquedutos que desviavam as águas nos rios e tal, e desmontava o morro para poder segurar essa lama e a partir da lama conseguir extrair o ouro. E, para isso, eram construídos mundéis, que são estruturas de pedra que seguravam essa lama, né, e outra técnica era de galerias. Aqui, só para mostrar um pouco com essa rede, a partir da pesquisa do Eduardo Evangelista, que é um engenheiro civil que estuda a mineração, principalmente na serra, ele identificou essas estruturas, né, que são aquedutos, né, para desviar essa água. Então, o conhecimento, né, não era só da mineração, mas conhecimento de mecânica dos fluidos, de hidráulica, né, de estruturas, de recomposição das galerias e tudo mais. E aí, na década de, no meado do século XX, né, com a volta da mineração aqui na região e a incentivo industrial, muitas pessoas voltaram para Ouro Preto em busca desse tipo de trabalho e acabaram ocupando a periferia, a serra, que estava toda marcada pelos mundéis, pelas galerias, etc., né, que é só um pouquinho dessa evolução do Veloso, né, do bairro de São Cristóvão e um pouco como algumas estruturas existentes serviram de base para uma nova ocupação, seja de igrejas, de casas e associações de moradores, que são essas três que eu trouxe. Enfim, só queria apresentar aqui o caso da casa da dona Pinha, que ela foi uma das primeiras moradoras do bairro, que, na década de 60, ela vai para lá e ocupa uma área de um mundel e esse mundel, tanto em volta como dentro, faz parte da família dela que vão construindo casas, um modo de aclombamento, um modo de vida comunitária que usa, na verdade, tem uma relação, uma outra relação não dual de exploração desse ambiente, mas de convivência desse ambiente, que é a dona Pinha e a casa dela que está em volta, está dentro dessa estrutura, que é o mundel, uma dessas estruturas de meninação que comentei. E aqui, para caminhar um pouco para o final, porque acho que já está acabando o meu tempo, porque, às vezes, quando a gente começa a falar dessa outra história, começa a parecer para a gente que esse território, essa paisagem, é uma paisagem simples de ser olhada, só mudar essa chave de olhar, mas é um território super complexo de risco geológico. Eu trouxe aqui só um exemplo que é o Morro de São Sebastião, São Cristóvão, eles são áreas que são, que são, que tem muito índice de deslizamento de terra, então tem um risco geológico, tem um risco social de direitos, porque é uma área de periferia, uma área negra de periferia, então os direitos sociais são a luz, a retirada de lixo, etc., tem um certo risco, o risco do patrimônio, de perder esse patrimônio, que é um patrimônio da história, de origem da cidade, então é só para a gente falar um pouco que essa paisagem, do que está invisível nessa paisagem. Então, assim, o que eu queria mostrar, deu 15 minutos, já estou terminando, Léo, só para finalizar, então tem um pouco que essa paisagem da Serra de Ouro Preto, principalmente do Morro São Cristóvão, é marcada por essa invisibilidade sistemológica e a criação de riscos, dessa sociedade que se baseia na criação de riscos e vulnerabilidades. E, por fim, para finalizar mesmo, como é o sintoma de que a história oficial, a história do Estado não conta, não apresenta, trouxe aqui um pouco da Beatriz Nascimento que ela coloca que um pouco que a história é nós por nós, que essa história e a formação dessa paisagem não é essas estruturas de poder que vão conseguir colocar para a luz, tirar da sombra o que realmente ela significa. É uma coisa que é a gente mesmo que tem que colocar ela para fora e ressignificar. Então, a questão que eu coloco aqui dessa paisagem da Serra de Ouro Preto, que ela é uma questão que, sim, se ela pode ser considerada como uma paisagem fruto da diáspora africana, dessa amerifiquindade que a Lélia Gonzalez coloca, então, assim, que paisagem é essa nessa complexidade de colônia, do colonizador, do colonizado, da diáspora, enfim. É um pouco esse questionamento que eu queria trazer, Léo. Acho que termino por aqui. Obrigado. Me interrompeu e cortei. Obrigado, Léo. Obrigado, Rodrigo. A gente passa agora para a Marca Raquel Alves e o Erigão Santos Júnior para a nossa terceira apresentação. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Eu sou o Erivan, eu vou pedir desculpa para vocês porque eu não vou ligar a câmera, estou sem câmera no computador, mas esse aqui no canto sou eu. Dá para ter um pouquinho a dimensão de quem sou. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal da Bahia e essa pesquisa, ela começa no finalzinho de 2019 e entre o finalzinho de 2019 e ao longo de 2020, ela vai se desenvolvendo. Tá, vamos lá. A pesquisa acontece no Baixo Sul da Bahia, que é um território de identidade dentre 27 existentes no estado da Bahia e todo o desenvolvimento dessa pesquisa dá-se a partir da apresentação desse território conhecido por mim para a professora Marta, que não conhece ele. A ideia inicial de pesquisar nesse espaço é porque parte de uma afetividade minha, assim, porque desde a infância cresci vendo geógrafos e biólogos, cientistas, pesquisadores na minha região e desde então cresceu junto comigo o desejo de voltar lá e pesquisar, enfim. Então, quando voltei foi bem isso. Então, eu começo apresentando para ela esse território, que é um espaço que é uma região com 15 cidades, que compõe 15 cidades, está um pouco abaixo da cidade de Salvador, ali próximo da Bahia de Todos os Santos. E no ano que a pesquisa começa a se desenvolver de fato, começa o coronavírus, coronavírus, então a gente precisa encontrar outras formas de apresentar esse território para que ela conseguisse conhecer e na medida que eu vou apresentar esse território eu também vou conhecendo, enfim. Essas outras formas que a gente encontra para apresentar se baseia muito na minha percepção do que esse território é, já que a gente não, já que eu não podia sair para fotografar ou para coletar dados com as populações e enfim. Então, um dos recursos de utilização para a apresentação que utilizamos para a apresentação desse território são os desenhos, outros são as fotografias, as falas dos familiares, a minha memória e alguns artigos que a gente, assim poucos, porque a quantidade de pesquisa dentro dessa região não é muito alta ainda, mas que, mesmo sendo pouco, acabou substanciando o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, no primeiro momento eu começo apresentando um território para ela de cima e na medida que vou apresentando esse território eu vou redescobrindo ele que inicialmente era conhecido para mim. E aos poucos vou percebendo que não, enfim. Então, esse território é um é um território costeiro, a gente pode dividir ele em dois, sendo que a parte mais ao norte é de arquipélago e a parte mais ao sul é de estuário, são inúmeras comunidades que acontecem mais na zona rural do que na zona urbana, as zonas urbanas são centralidades municipais pequenas em relação ao tamanho do município, de cada um desses municípios, enfim, aí apresentando para ela eu trago essas ideias de fluxos, das possibilidades de rotas por meio fluvial, das atividades que são desenvolvidas em cada uma dessas cidades, em cada comunidade e vou trazendo outras características, mas dessa vez entrando para o território, para uma visão mais panorâmica e não essa visão de cima. Então, na impossibilidade de fazer esses registros presencialmente, vou trazendo esses desenhos que marcam elementos que são destaque na paisagem. Na imagem do meio é uma tentativa de representar esse território com as características mais marcantes dele, com morros, rios, cachoeiras, planícies, as inúmeras florestas existentes e as comunidades onde cada uma delas acontecem e também apresentar como que as comunidades estão inseridas dentro desse ambiente, assim, como trazendo a imagem da comunidade de Jatimane, que é uma comunidade que tem uma relação com a fibra da Piaçava muito forte e por isso o Piaçaveiro é bem marcante nas paisagens dessa comunidade e a comunidade quilombola de Laranjeira onde a tradição, a dança, a ancestralidade é muito presente no cotidiano das pessoas e também nas paisagens dessas pessoas. E aí a gente entra numa... a gente começa a perceber como o território se divide entre ele mesmo, assim, uma divisão sócio-espacial que é muito dele e a gente encontra três divisões que são os beiradeiros, os roceiros e os urbanos. Os beiradeiros e os roceiros são opostos, mas complementares, opostos porque os beiradeiros estão mais voltados para desenvolvimento de atividades que estão de alguma forma conectadas com o mar e os roceiros mais conectados com a terra, com plantar, cultivar. São complementares porque os que os roceiros não produzem e os beiradeiros não produzem, eles conseguem, a partir da troca nas centralidades urbanas, conseguem esse intercâmbio. Os urbanos são essas centralidades municipais onde acontece a troca dos beiradeiros e roceiros e onde também acontecem as reverberações dessas trocas. As centralidades urbanas, como a gente vai ver mais adiante, acabam refletindo um pouco das paisagens litorâneas e das paisagens rurais justamente por causa dessas trocas que acontecem dentro dos espaços urbanos, geralmente nas feiras livres, nas proximidades de cais e, enfim. Para além da categorização de beiradeiros, roceiros e urbanos, a gente também encontra uma outra característica desse território que é a forte presença de comunidades quilombolas. nesse mapa elaborado pela autora Adelânia Azevedo, ela traz para a gente as comunidades quilombolas registradas na Fundação Cultural Palmares, que é o órgão que meio que oficializa o território quilombola no Brasil e ela traz nesse mapa 43 quilombolas oficialmente reconhecidas. Só que pesquisando um pouco ainda dentro dessa região, conversando com outras pessoas, a gente vai percebendo que nem todas as comunidades estão registradas ainda. Na cidade de Grapeuna, que está marcado com o número 11 aqui, a gente encontrou três comunidades que se auto-reconhecem como quilombolas, mas que não sabem como buscar essa informação de territorialização, oficialização do próprio território. Então, a gente imagina que nas outras cidades também aconteça da mesma forma, fazendo com que esse número de 43 suba muito, assim, enfim. E para além das comunidades que se auto-reconhecem como quilombolas, mas que não estão registradas, tem as comunidades que são quilombolas, mas que não sabem que são. E que a gente diz que são quilombolas a partir do que Abdias do Nascimento traz sobre esse ato de aquilombar-se, sobre também as conexões, as identidades, o lidar com a terra, as relações de parentesco, e a história dentro do espaço onde vivem, né? Então, para além das comunidades oficialmente reconhecidas, há as comunidades que não são reconhecidas ainda pela Fundação Cultural Palmares, mas que se auto-reconhecem como quilombolas, e há também as comunidades que são quilombolas e que não sabem que são. Para além das comunidades quilombolas, a gente também encontra outras comunidades que marcam nas paisagens o hábito delas, assim. a gente conseguiu descobrir uma comunidade de japoneses a partir da observação da paisagem ao entender que as espécies presentes naquela comunidade eram asiáticas, e a partir de um estudo, assim, a gente consegue chegar a essa conclusão, ah, tem uma comunidade de japoneses ali, enfim, é interessante isso, a forma como as pessoas naquele espaço apontam na paisagem quem são. E aqui nessa imagem, nas duas primeiras tem em destaque essa relação da comunidade com a cultura, com a paisagem, nesse caso, são espécies asiáticas, e aqui na terceira imagem tem um paredão verde na cidade de Tuberá, onde essas relações rurais acontecem, garantindo a esse espaço urbano uma característica típica para ele. E aí, dando continuidade a essa percepção das centralidades urbanas, a gente percebe como as paisagens, elas estão marcadas por esses traços rurais ou litorâneos, a partir da chegada e saída de barcos o tempo todo, que trazem alimento tanto da zona litorânea quanto da zona rural, e que substanciam o carrinho de compras de cada uma dessas comunidades com produtos diversos, enfim, e também a gente percebe como, e mais uma vez, marcando nas paisagens os hábitos dessas comunidades, a gente tem aqui na comunidade do Pau d'Olio a cultura do Dendê fortemente presente, marcante nessa paisagem. O Dendê, o Pau d'Olio é uma dessas comunidades quilombolas que não sabem que são quilombolas, e que tradicionalmente trabalham o Dendê produzindo azeite de Dendê numa forma de, num sistema artesanal de produção que é conhecido como rodão, enfim, a gente vai tirando essas, eu vou tirando, vou redescobrindo essas coisas dentro desse território que eu achava que conhecia, e isso na medida em que vou apresentando isso para a professora Marta. E aí, partindo para um contexto mais micro, a gente vai chegando nessa escala mais local, assim, no quintal das pessoas, e essa diversidade, ela continua presente, assim, é identitário também esses quintais. Em casos em que a pessoa tem uma relação com a religião de matriz africana mais próxima, a gente vai encontrar muitas espécies que são destinadas para ritos, que são destinadas para uso medicinal, enfim, em outros casos a gente encontra... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quatro minutos. Ah, certo. Em outras comunidades também a gente encontra essa, em outros casos a gente encontra a diversidade alimentícia, a diversidade ornamental, então são quintais que têm usos diversos, que vão desde o uso alimentício, passando pelo medicinal, indo até o artístico a partir do ornamental e passando também pelo ritualístico. E aqui a gente percebe como que essa relação se dá, as pessoas trabalhando em seus quintais, produzindo um alimento que é seguro, que é livre de agrotóxico, que é baseado numa produção que é total orgânica. e por último, já encerrando o assunto, tem o sistema de cacau cabruca, que assim eu trago por último, mas para mostrar como que todas as paisagens do Baixo Sul apresentam uma relação multiespécie. O cacau cabruca é uma espécie de sistema agroflorestal que só pode acontecer mantendo uma vegetação, preservando uma vegetação mais alta, geralmente nessa região aproveitam a vegetação de mata nativa, a mata atlântica, para poder plantar embaixo o cacau que só consegue sobreviver nesses espaços de sombra. E daí, a gente, meio que um resumão de tudo que a gente fez nesse território, foi um processo de redescoberta para mim e de apresentação para a professora Marta, e a gente começa na escala maior, olhando do alto e chegando até a escala mais micro, que são as pessoas e a forma que elas lidam com as paisagens. E depois, dando um zoom out novamente, olhando para as paisagens, a gente consegue perceber como essas paisagens são reflexos desses relacionamentos, pessoas, subsistência, história também, tradicionalidade e paisagens mesmo. É isso. Obrigado, gente, pela atenção e por horas sinceras as referências. Obrigada, Elivan. Marta, tem dois minutos ainda, se você quiser complementar com alguma coisa. Eu vou complementar um pouquinho a fala de Júnior, Elivan Júnior. Só para contar um pouco por que o título Paisagens Ativas no Baixo Sul. Eu desenvolvi uma pesquisa com a Restinga em Salvador, na área de Itapuã, e a gente teve uns problemas para continuar com a pesquisa. E aí Júnior tinha acabado de entrar para pesquisar, era um bolsista de um programa da UFBA, e ele disse vamos pesquisar a minha área. E eu disse Júnior, não conheço nada do Baixo Sul, bora fazer o seguinte. Partindo de uma discussão de Anna Tsing, que diz que as paisagens são ativas, são resultado da interação de gente, bicho, planta, folha, vento, água, tudo, seres visíveis e invisíveis. E aí vocês podem pensar a partir do que seriam os invisíveis. Vou deixar a questão em aberto. Então a gente partiu desse ponto e disse como é que a gente vai olhar essa paisagem, que histórias essa paisagem vai nos contar. uma coisa era essa paisagem que era a memória afetiva de Júnior e que ao longo da pesquisa foi se redescobrindo, foram desvelando várias histórias, inclusive a presença das populações negras de forma muito mais efetiva do que a gente imaginava e uma presença inclusive também que a gente se perguntou muito onde estão os indígenas? Porque quando a gente lia o nome dos lugares, todos tinham nomes indígenas, os rios, e os rios eram os elementos que conectavam, a gente percebeu que várias dessas comunidades vivem completamente isoladas e elas se comunicavam basicamente pela água, pelos elementos que estavam lá das plantas, as plantas falaram muito para a gente, contaram muitas histórias, essas plantas estão contando histórias. O próprio descobrimento da presença dessa colônia japonesa se deu a partir das plantas. Por que tem umas plantas asiáticas aqui? De onde elas surgiram? e a gente foi descobrindo a presença de uma colônia japonesa e a gente não avançou muito por aí porque a própria discussão sobre a presença negra e indígena já dava para a gente muito pano para a manga, muito pano para a discussão, para entender que histórias as paisagens contam. Júnior trouxe para a gente algumas histórias, histórias, inclusive, que são de memória, de se redescobrir, inclusive, dentro desse espaço, entender, inclusive, essa biodiversidade, a presença desses quintais extremamente ricos. É isso, agradeço, agradeço muito ao Júnior por nos contar essas histórias e a gente deu prioridade mesmo para que ele fosse o contador e o mestre de cerimônias dessa paisagem. Obrigada, gente. Obrigado, Marta. Passa, então, agora para a professora Rita Montezuma, da UF, para apresentar o trabalho dela com a Flávia Marcite. Boa tarde a todos e todas. Léo, é Ctrl Alt para... Não, vai no Share Screen. Tá, peraí, só um segundo. Tinha esquecido do Share. Vou botar em PDF. E agora, Ctrl L, é isso? Ctrl L. Em tese. se não, vai aqui em visualizar e deve ter uma tela cheia. Oi? Vai aqui em visualizar na sua aba e deve ter uma tela cheia. Ah, sim, 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 sim. Bom, boa tarde a todos e a todas. Estou aqui contagiada pelas apresentações que me antecederam. e quanto que de possibilidades de diálogo existe entre nós, né? Então, pegando a carona de Ivan Júnior, adorei o Júnior carinhoso, né? O nosso trabalho, ele também trata de uma escala que eu diria mais ampla, embora territorialmente menor, né? Que é a escala dos quintais. E a gente pensava os quintais para poder pensar sobre a cidade. Que paisagem é essa, né? E a construção dessa paisagem. Então, no nosso caso, é um trabalho que ele vem sendo desenvolvido já há alguns anos. Iniciou, primeiramente, com as pesquisas que eu vinha realizando nas florestas, né? Do Márcio da Pantada Branca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí chegamos nas marcas deixadas nessa floresta, né? Então, eu considero isso como os registros daqueles invisíveis, né? Que hoje a gente dialoga e começa a construir junto, né? As informações que emanam nesses espaços, né? Há muitas mãos. Então, esse trabalho é um trabalho que está aqui em autoria comigo, a professora Flávia, que está em um outro evento, mas daqui a pouco ela chega, talvez não me alcance, mas que ele busca exatamente pensar a importância dos quintais, né? Para a cidade. E, nesse sentido, o nosso foco principal, ele vai ser justamente nos quintais quilombolas de uma região do Rio de Janeiro, que é uma das regiões de maior presença negra do município, né? E isso muito em decorrência de um passado recente, né? Eu diria, nessa escala, porque é um passado que data do século XVI para cá, então, do ponto de vista da construção das paisagens. Esse é um recorte temporal muito recente. E, nesse período, até finais dos anos do século XIX, aproximadamente, era uma área praticamente rural e que, com a entrada do século XX e o avanço da urbanização, ela começa, então, a se urbanizar. Então, hoje, ela é uma área de expansão urbana, mas a presença negra, ela permanece porque ela era justamente o resultante da mão de obra construtora, não só do capital, mas também dessa paisagem, a partir da existência dos chamados onze engenhos de Jacarepaguá. Então, as populações remanescentes se refugiaram naqueles espaços que não estavam à época, sobre a lógica, de uma valorização do uso do solo e que, muito recentemente, então, a exemplo do que o Edvan trouxe, eles passaram a se reconhecer como população quilombona, a partir das suas práticas, das suas territorialidades, das suas relações com esse espaço. Então, eu chamo a atenção para vocês aqui para esse círculo em amarelo, que são em verdes, grandes manchos verdes, são manchas florestadas de três maciços importantes do município do Rio de Janeiro. O que está em tela é o Pé da Branca, o Parque Nacional da Tijuca, onde nós temos o Cristo Redentor, e ao norte o Parque Estadual Gericimo Amendã. Então, vou trazer o foco para o Pé da Branca, que é uma das maiores áreas urbanas, isso, inclusive, na escala Brasil, e para onde os nossos olhos vão se voltar. Então, esse histórico de produção do espaço gera uma paisagem com vários remanescentes de um bioma de extrema biodiversidade, elevadíssima, que é o Biomata Atlântica. Porém, dada a sua produção social, a gente não pode falar de uma biodiversidade nativa, mas de uma sociobiodiversidade, e uma sociobiodiversidade tão poderosa e tão potente naquilo que diz respeito ao que ela fornece à população como um todo, e aí eu faço referência direta às funções ecológicas e à sua valoração, sobre um ponto de vista da apropriação, que são os serviços ecossistêmicos. Então, essas florestas são tão ricas e tão capazes de exercer funções de interesse da sociedade que, em 1974, se torna uma unidade de proteção integral, um parque estadual sobre a gestão do INEA, ignorando não só a sua construção, mas também a presença fortíssima desses grupos sociais, majoritariamente negros, que vêm a se reconhecer posteriormente como uma população flambona. A realidade desses grupos, eles se comunicam, a comunicação se dá não pelos rios, porque, nesse caso, os rios são áreas de produção de rios, então, são nascentes e os altos cursos dos rios, mas se dão pelas vias escritas e grafadas por esses grupos pelas trilhas, trilhas que eles percorriam e que ainda mantêm o seu nível de comunicação. As suas práticas não são majoritariamente produtores de banana de uma das faces, na face mais úmida do território, que é a face sul voltada para o Atlântico, a face norte, eles são principalmente produtores de caqui, porque é uma área mais seca, mas, de um modo geral, têm as suas roças, roças de subsistência e associadas roças num contínuo existem os quintais. Nós chamamos a atenção para a problemática aqui no sentido de que a leitura desse espaço feita pelo poder público, pela municipalidade do Rio de Janeiro, ela não só invisibiliza esses grupos, mas ela tem uma leitura bidimensional, planimétrica e setoriza essa área muito voltada para aquilo que ela pode fornecer a uma ideia de modernização do espaço, de uma urbanização dita sustentável que nós questionamos. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, ou mais ou menos em meados dos anos do século XX para cá, a população urbana vem crescendo nessa área e atualmente os quatro, os cinco bairros que integram essa região são exatamente os bairros que mais crescem no município do Rio de Janeiro. Há uma taxa que, em alguns casos, ultrapassa 1.258% entre a década de 90 e a de 2010. Então, o que a gente coloca em questão aqui é avanço avassalador de uma proposta de habitar que nega a realidade do nosso principal instrumento de análise, a gente coloca aqui objeto entre aspas, porque para ele ele não é um objeto, simplesmente, ele tem vida, ele tem história, ele tem memória, que são chamados quintais e, sim, quintais urbanos justamente porque eles estão dentro de uma delimitação pelo poder público de um território considerado urbano e, portanto, sujeito a todas as transformações que remetem a essa ideia do que nós nos referimos como urbano. Então, aqui na tela nós temos um exemplo de um dos quintais quilombola mostrando essa conexão entre o espaço de vida cotidiana mas também que esse cotidiano ele se esgarça se entrelaçando com a floresta à sua volta. Uma floresta que ela é produto tanto daquilo que remanesceu dentro do processo histórico das matas nativas mas também do muito que existe da contribuição dos grupos étnicos dos múltiplos povos africanos que chegaram ao Brasil e passaram então a ocupar e a desenvolver esses espaços. Em paralelo a gente traz uma discussão também em torno do que é a transformação desses quintais ainda nas áreas periféricas. Então, nós estamos falando aqui do que nós denominamos a ressignificação dos quintais. A gente faz referência a essa ressignificação porque, na verdade, ela está dizendo para a gente o seguinte mudou a forma mas os usos muitos deles permanecem. Então, a gente faz referência principalmente ao processo de faferização decorrente dessa urbanização que ela é direcionada ela é direcionada não só para uma classe mas ela também é racialmente direcionada. Então, nós vamos ter as lajes nós vamos ter os terraços as barandas os terreiros que para alguns são os quintais cimentados e outras derivações aonde você pode não ter algumas das funções que nos remete a esse modelo original que é o quintal quilombola mas sim é uma população majoritariamente preta exercendo ainda funções possíveis inclusive do plantar levando-se em consideração que muitos desses grupos são agricultores familiares tradicionais. Então, as funções que nós identificamos nos quintais passa muito a questão da economia como subsistência inclusive como complemento à economia familiar mas ele também é um espaço da memória é um espaço do encontro das sociabilidades do educar de uma educação não formal mas que inicia sim no âmbito da família e da comunidade como um todo porque há o hábito de que os vizinhos se ajudam mutuamente sobretudo nesse cuidar e passa por uma série de características que vão revelar sua função perante a cidade como um todo naquilo que diz respeito a um controle hidrológico aquilo que diz respeito a controles microclimáticos e ao próprio conforto emocional que isso gera na medida em que se acessam histórias memórias e encontros não só com a ancestralidade que é marcante para muitos dos grupos aí presentes mas também para aqueles que visitam a área e tem ali também a sua possibilidade de resgate as espacialidades são extremamente sem querido dez minutos quatro minutos e meio que bom tá então eu já vou fechando apresenta uma diversidade muito grande né apresenta né inclusive com técnicas desenvolvidas a partir dos recursos presentes então é o espaço não só do alimento mas da medicina da farmácia esse espaço obviamente por ele ser fronteiriço as matas ele dialoga né com essas matas então a gente tem aqui fauna e a flora local que faz parte né tanto dos quintais das roças mas esse entorno a gente tem aqui um dos quilombolas hoje como guarda-parque sendo um protagonista na transmissão da história do lugar né aqui referendo aquilo que eu acabei de falar o quanto que dessa natureza importa os seus artefatos de trabalho os seus artefatos de decoração os seus rituais né a ornamentação o alimento enfim há uma variedade de usos porque também há uma biodiversidade muito grande em grande parte associada aos saberes que são em boa parte transmitidos geracionalmente e com uma presença de um recorte de gênero muito forte no caso a presença das mulheres né em uma rede de solidariedade que se instala e que nessa pandemia foi extremamente marcante necessária na ajuda não só a própria comunidade mas as comunidades do entorno né então a gente traz esse debate no sentido de pensar que a importância dos quintais quilombolas as suas práticas e os seus saberes eles se revelam não apenas né no locus né do corpo da casa da comunidade mas ele se estende a toda a cidade né essa pesquisa né ela é ela é caracterizada por múltiplas ações ela numa relação bastante horizontal ela não envolve as comunidades mas envolve a universidade em todos os seus segmentos e as escolas né com apoio inclusive é é da de professores né das escolas municipais como no caso aqui o nosso projeto de extensão que envolve mais de sete escolas atualmente nesse debate com as devolutivas em que nós vamos a comunidade as comunidades mas as comunidades acessam a universidade em suas reivindicações participam das nossas atividades acadêmicas com orientação com debate e crítica aos trabalhos que nós desenvolvemos a partir deles e com eles né e mais recentemente nós estamos num trabalho conjunto dando maior visibilidade aos quintais no sentido de produzir esses saberes a muitas mãos com um projeto hoje financiado pela Petrobras e com a coordenação da SPTA em que várias instituições de ensino e pesquisa não apenas da universidade mas também Embrapa Fiocruz dentre outras a gente revê nesse espaço reivindicando o seu antigo nome de sertão carioca né em que a gente tenta mostrar o produto desse trabalho então né a gente está hoje desenvolvendo o que nós chamamos de um laboratório vivo fazendo com que essa floresta seja um recurso didático para mostrar que ela é socialmente produzida e que essa produção social ela tem uma marca e é uma marca da cor da cor negra dos quilômetros que formam então encerrando né a nossa apresentação a gente né leva em consideração aqui alguns aspectos que nós conseguimos nós estabelecemos como fundamentais trazendo o debate da produtividade desses quintais né do quanto que essa agricultura presente tanto no espaço urbano quanto no periurbano ele é necessário a manutenção da própria cidade a manutenção desse grande patrimônio material e imaterial que são as florestas sociais hoje sobre a condição de proteção integral e além disso né o que representa sobre em relação os saberes presentes nessas comunidades no nosso caso aqui o quilombo Carcundagem Togilda é o nosso principal parceiro né de todo esse debate e aqui eu apresento a equipe que envolve não só as cinco professoras né da UF da Universidade Federal tanto da educação quanto da geografia mas os discentes e obviamente o nosso quilombo é nos dando suporte a essa a essas atividades que são múltiplas obrigado e com isso eu encerro Léo obrigado Rita é é gostaria de me de fazer um pequeno comentário me solidarizando com Rita que neste investimento é uma das muitas coordenadoras e coordenadores de pós-graduação enlouquecendo com a plataforma que coopera e mesmo assim veio aqui apresentar o trabalho para a gente e passa então para a última apresentação do Maurício Santos um trabalho junto com a Serena e Veríssima já fizemos um trabalho sobre Minas um trabalho sobre a Bahia um trabalho sobre o Rio de Janeiro e agora um trabalho sobre o Flores do Iguaçu em comparação com o Moçambique Maurício quando você puder começar me avisa que eu confio sempre aqui obrigado Léo boa tarde a todos a todas e a todes tá pra ver a tela sim tá me ouvindo tô ouvindo bom como eu tô projetando eu não consigo não consigo ver a tela da reunião então se puderem avisar eu agradeço bom então um trabalho ok obrigado Léo bom o trabalho então ele chama Traçando Ponsa entre a Casa Aldeia Moçambicana e o Espaço Exterior Religioso Afro-Brasileiro né um trabalho que é realizado pela professora Celine Veríssimo que ela tá em pós-doutorado no SES em Portugal orientando a do Daniel Boaventura dos Santos e eu né Maurício sou o IAU do Ileaxel Guonjufu Milaió que é um terreiro de candomblé que fica em Foz do Iguaçu ambos somos somos da Unila né e desse trabalho que a gente tem fazendo em comparação com o Espaço Exterior Doméstico em Moçambique e também dos terreiros em Foz do Iguaçu e Triplices de Fronteira aqui eu vou destacar a ideia de paisagismo dos orixás né então hoje a gente vai focalizar na ideia dos terreiros né dentro desse projeto surgiu essa demanda como uma atenção né que os próprios que as próprias religiosas chamaram sobre atenção as plantas e a importância delas né o terreiro foi notificado pela prefeitura que precisava fazer uma série de adequações por exemplo rampa de acesso banheiro masculino feminino entrada e saída de incêndio uma porta maior um portão maior e isso levou a comunidade a pensar o lugar dos orixás né dos assentamentos que é onde são os monumentos que representam e são as divindades e também o lugar principalmente das árvores mas também das plantas né o que nos levou a essa ideia de paisagismo dos orixás então para pensar essa questão do paisagismo dos orixás trago aqui cinco pontos que a gente acredita que pode ser interessante para caracterizar esse conceito né então o primeiro deles é que existe dentro das religiões de matriz africanas né que são reconhecidos pelo estado brasileiro como povos e comunidades tradicionais uma classificação das plantas né uma classificação extensa diversa e complexa da da classificação das plantas né então nós temos por exemplo plantas de ar ou de vento que são as eu e a fefe temos as eu e e que são as folhas de fogo as eu e que são as folhas de água e as eu e que são as folhas de terra e esses esses elementos eles estão ligados às divindades né então por exemplo uma folha de Exu ela provavelmente vai ser uma folha de fogo né uma eu e e não porque é um dos domínios dessa divindade né a elocução que nos inspira muito nesse trabalho é a famosa frase né eu e eu e eu e sem folha sem orixá ou seja não se pode fazer um culto as divindades afro-brasileiras sem o uso das plantas e essas plantas elas ocupam um espaço e tem uma importância no paisagismo e na arquitetura dos terrenos né as plantas elas tem vontade própria né então por isso elas passam por uma cerimônia de encantamento que se chama sassanha né onde as folhas as religiosas elas cantam para que as plantas façam o que elas desejam né propiciam os benefícios das plantas né então essas plantas elas precisam ser despertadas né acordadas isso acontece pelo encantamento né e esse encantamento é feito principalmente através de cânticos mas também de rezas né e essa vontade própria ela fica muito marcada né na segunda característica desse paisagismo por exemplo que são os atinsás né os atinsás são as árvores árvores divindades né e essa essa esses elementos eles têm ainda mais importância né então aqui os mais comuns né é Iroco né que é a gameleira branca a Danko que é o bambuzal e a paucá que é a jaqueira né então são três árvores divindades né elas têm ritos específicos então por exemplo quando se pede para que algo tenha fim né é posto ao pé aos pés as raízes dessas árvores divindades ou quando se quer que algo cresça se coloca no alto ou seja na copa dessas árvores né e elas recebem oferendas né então grãos e também a emolação de animais e também existem iniciações religiosas para essas árvores divindades né assim como tem uma filha um filho de Emanjá se tem também um filho de Iroco né o terceiro elemento né arquitetura em transe é um termo que é conhecido pelo Fábio Velani de sua tese de doutorado quando ele se refere a uma prática afro-brasileira que é o culto aegumbu em Itaparica né aqui a gente puxa para a ideia de paisagismo né onde a gente pode pensar um paisagismo em transe se a arquitetura também pode provocar o transe né ou seja entrar por exemplo em um quarto de santo o religioso a religiosa pode entrar em transe também o paisagismo pode provocar esse transe né então como eu falei os atinsás eles não podem ser tocados a qualquer momento o cair das suas folhas conforme elas caem tem um significado e isso pode provocar o transe religioso das pessoas né mas não somente literalmente mas as árvores elas comumente significam o marco o marco zero do terreiro né então por exemplo o terreiro da mãe marina que é a nossa principal interlocutora de campo ele foi fundado a partir da árvore né quando a divindade disse que queria um terreno ele foi escolhido a partir de determinada árvore que é uma goiabeira e o terreiro cresceu em volta disso né ou seja a partir desse momento onde se tem essa essas plantas essas árvores elas passam também a ser consultadas né então uma arquitetura em transe porque essas árvores esse paisagismo ele é consultado para tomada de decisões a respeito do terreiro né então se vai construir mais um quarto se vai mudar uma uma planta de lugar enfim né e é lógico que é a relação de entre natureza e construção entre arquitetura e paisagismo dos orixás é uma relação onde a natureza não atrapalha mas ela faz parte do espaço da paisagem do terreiro né do espaço construído porque se a árvore ela também ela é iniciada ela também recebe rituais ela também é um corpo em construção né o terreno do terreiro ele também é iniciado e passa por processos ritualísticos de consagração o quarto elemento né que é como é consagrado né como esse paisagismo é um paisagismo que come né no candomblé nas religiões afro-brasileiras tudo come né então além dos grãos também com emulação de animais né como já foi dito a o espaço construído ele também é ritualizado ele também recebe oferendas periodicamente né e escolhe o que vai comer né então o portão come recebe grãos emulação de animais a os quatro cantos dos terreiros também come recebem as oferendas o telhado a mesma coisa é a cozinha são só alguns dos exemplos e a paisagem como eu já falei as as árvores divindades as árvores sagradas também comem né então é um paisagismo que tem é que come e que escolhe o que quer comer e quando quer comer né então é uma interação cotidiana 4 minutos e meio ok valeu e o último elemento pra se pensar um paisagismo dos orixás é que é um paisagismo em risco né é então a gente pode pensar que quando ou seja é um planejamento que não entende o fim né porque as lideranças religiosas pais de santo eles dizem que a construção do terreiro só acaba quando ele morre então o terreiro o espaço de paisagem e o espaço construído ele está sempre em desenvolvimento em constante movimento né então é a ideia de um de uma obra inacabada também né e esse está em risco né principalmente aí com o racismo religioso e vejam como é interessante como a arquitetura dos terreiros ela é alvo do racismo religioso né então são pedradas é já teve relatos de até a fogo é jogar urina e as árvores desses terreiros recebem a violência do racismo religioso da mesma forma né então já teve árvores que atearam fogo que quebraram galhos enfim então esse paisagismo e a arquitetura dos terreiros é alvo do racismo estrutural né e ele também está em risco esse paisagismo porque ele não ele não se dá apenas para dentro dos muros dos terreiros mas ele dialoga com aonde os orixás vivem então dialoga com onde Oxum está no rio com a Manjá está no mar com o Oxóssi está na mata então é um paisagismo estendido né ele se liga e se conecta a outros espaços da cidade a cidade é vista como um grande terreiro como diz o Muniz Soadré agradeço a atenção de vocês obrigado Obrigado Maurício Bem eu queria agradecer ao Igor e à Natália que estão aqui como como Natália e Igor estão aqui ajudando a gente desde o início e queria saber como é que é a dinâmica como é que são feitas as perguntas aqui pelo chat a gente abre o microfone como é que tem sido olha podem ser feitas pelo chat quem não tiver microfone a gente pode ler para vocês e também quem quiser falar também eu acho que pode falar abrir a câmera abrir o microfone e tirar as dúvidas o debate né fazer um debate tá acho que se puder falar melhor para ficar mais parecido com o presencial vamos usar aqui o chat então gente tentando organizar para inscrição bota o nome aqui enquanto isso eu queria falar duas coisinhas para tentar unir as apresentações primeiro agradecer ao público a gente está com 51 pessoas na sala é um número expressivo é uma sala cheia eu esqueci de agradecer no início a própria organização do Enam Parque quando me mandaram um e-mail avisando que nós seríamos mesa especial eu não me dei conta que seriam apenas nove mesas especiais de um conjunto enorme de outras mesas que não receberam esse título né então isso nos deu uma eu percebi semana passada quando a gente viu a dimensão desse especial a gente sinto uma responsabilidade muito grande mas eu acho que isso também é a expressão desse momento que eu iniciei a minha fala é do decolonial e da decolonialidade estar em evidência então talvez organização reconhecendo a qualidade dos trabalhos também viu como estratégico botar né e aí eu tento conectar os trabalhos com uma questão que eu julgo muito importante que eu falei também muito no início da minha apresentação né os riscos de uma abordagem estar na moda é ela deixar de estar muito rapidamente na moda é antes que se compreenda a grande contribuição que ela possa estar fazendo né a Karine Queiroz professora lá da UNILA ela usou termos obsolescência acadêmica né também as modas acadêmicas que vão e vêm é hoje por exemplo eu recebi um anúncio de uma yoga decolonial né a gente chegou nesse nível de abordagem decolonial tá e eu acho que essa mesa é importante de ser feito de propósito quando a gente montou lá atrás né antes da pandemia né a proposta é que se as pessoas estão atentas às apresentações as pessoas vão ver uma certa contradição ao enunciado inicial de uma teoria que é latino-americanista e muito indígena e muito andina né com as proposições das pesquisas feitas isso mostra a respeito de toda a minha fação pelo giro decolonial que eu estudo há mais de dez anos os limites da abordagem decolonial para determinados estudos particularmente no Brasil em que a questão da raça e do racismo mais evidente e mais presente na academia é um racismo estrutural que subalterniza e discrimina as populações negras e aí eu abro um parênteses já passando para as perguntas né isso gera um outro risco para abordagem decolonial é da gente passar a chamar de decolonial coisas que não são genealogicamente dentro da história do pensamento científico acadêmico enfim decolonial o Brasil precisa não é uma abordagem brasileira que queira romper com o eurocentrismo na academia com o racismo epistêmico com o racismo estrutural necessariamente precisa de uma grada quilomba precisa de uma Lélia Gonzales precisa é de um favelame precisa de uma série de pesquisadores que se voltaram aos populações comunidades afrodescendentes mas chamar de um franço fanon evidentemente né é de um abdiz nascimento mas chamar essas pessoas decolonial sobretudo as que já morreram eu acho bem problemático né porque a gente passa a colocar num guarda-chuva epistemológico abordagem que inclusive quando foram formuladas essa palavra quer existir isso é um fruto do próprio decolonial ser ainda uma abordagem em construção e em conflito interno os pesquisadores do decolonial lá originais meio que se odeiam né como acontece em muitos lugares mas no Brasil a gente tem que tomar um extremo cuidado que isso tem a ver com a nossa história que volta as costas para a América Latina com a nossa história de invisibilização das comunidades da sua descendente e se a gente reclama com razão né de uma aplicação de teorias europeias e estadunidenses acriticamente no Brasil e na América Latina a gente também fazer abordagens extremamente voltadas à libertação dos povos indígenas na América Latina e traduzi-las como sendo sinônimo de um combate ao racismo contra os negros não é exatamente a mesma coisa por uma questão de geopolítica do conhecimento mas é o mesmo tipo de erro então a gente precisa constantemente fazer esse exercício de tradução complexificação e diálogo entre as teorias e eu acho que esses trabalhos foram uma exemplificação disso o decolonial não vai dar conta dos quilombos o decolonial não vai dar conta do baixo sul o decolonial não vai dar conta do paisagismo religioso do terreiro de Foz do Iguaçu mas ele pode estar lá em diálogo com outras teorias que vão suportá-lo Natália eu só vi uma pergunta aqui vocês viram outra? por enquanto somente a Luciene que se manifestou Luciene eu vou ler a sua pergunta então se você quiser falar você escreve aqui que a gente libera o microfone Luciene Pessotti falou como as pesquisas apresentadas podem colaborar para uma revisão da história do Brasil e da América Latina considerando a prevalência da história pela abordagem eurocêntrica ingratas eu acabei de falar então peço para outra pessoa responder Rita Rodrigo Maurício posso complementar a sua fala de uma certa forma você também trouxe para a Luciene Pessotti Luciene é até interessante porque eu vou falar de um lugar que é um movimento que vem sendo feito por vários pesquisadores pesquisadores ativistas militantes no sentido de reescrever essa história por que a gente diz reescrever porque na condição de acadêmicos de universitários nesse espaço da universidade a maioria de nós aqui se sentiu carente de outras contribuições de outras de outras referências além desculpa eu tenho eu tenho uma reunião agora as pessoas estão me chamando só desculpa é a função coordenadora que perdam então a carência no sentido de onde estão esses autores e essas autoras negras que podem contribuir para essa para reescrever essa história então eu acho que os trabalhos aqui apresentados eles foram muito nessa direção no sentido de perceber que existe uma lacuna no conhecimento que precisava ser acessada e ser acessada a partir também de procedimentos de metodologias de outras teorias e conceitos que nós não conseguimos encontrar em cada uma das nossas áreas de formação e de ação então eu acho que cada um dos trabalhos que teve aqui do Edivan agora do Maurício com a Celina cada um deles trouxe contribuição que nós não encontramos nos nossos respectivos livros e referências a não ser de forma muito esfarçada muito fragmentada até porque uma boa parte desse conhecimento como alguns de nós colocou aqui ele está entre grupos e de uma forma de preservação que não é aquela que a academia acessa porque ela está na oralidade ela está dentro dos mistérios ritualísticos das práticas religiosas que nem tudo pode ser divulgado e compartilhado e nem sempre pode ser compartilhado em qualquer espaço ela está entre aqueles o Edivan trouxe isso existe várias comunidades quilombolas que por mais que possam se reconhecer como negros em suas práticas em sua cor etc na verdade talvez por conta de um isolamento político essa condição ela não foi acionada talvez precisássemos levar ao debate para que a importância de se colocar nessa condição como uma população tradicional uma população quilombola uma população que é o reservatório a guardiã desses saberes então ela ela precisa né assumir o seu protagonismo porque ao longo de toda a história não foi esse o lugar dado né essas pessoas já estavam colocadas à margem e não no protagonismo da sua própria construção histórica então não sei se eu estou te respondendo mas cada um de nós aqui a partir dos seus próprios lugares das suas próprias subjetividades acionam né e trazem buscam trazer essa contribuição no sentido de a gente produzir uma arquitetura paisagística uma geografia né enfim né outras contribuições que possam se abrir para né outros saberes e outros olhares foi um pouco mais nesse sentido e como diz Lélia Gonzalez né o essa trajetória afrodiaspórica ela é tão recente que ainda temos a possibilidade de resgate existem perdas sim existem né mas ela ainda é possível ser resgatada e esse resgate está justamente naqueles grupos que não estão presentes nas instituições de ensino e pesquisa então ou nós né acionamos as nossas próprias bases né ou nós vamos ao encontro daquelas que a gente consegue identificar e que compartilhamos aqui um pouco nesse sentido eu ia fazer um comentário mas a Lu alguém falou aí que a Luciane fez o microfone não, tudo bem então depois eu vou falar boa tarde eu posso posso fazer uma pequena observação observação então sim ah tá então obrigada primeiro eu gostaria de parabenizá-los pela apresentação dos trabalhos pelo conteúdo né desses trabalhos me chama muita atenção a questão da multidisciplinaridade né são vários campos de conhecimento e também não há uma horizontalidade né em termos de digamos titulação de ver um aluno de graduação com seu professor e ver também uma pessoa que tá fazendo um trabalho de pós-doutorado então eu vi isso com muita muita eu gostaria de só assim trazer um pouco pra gente pensar mas eu acredito assim essa questão do delcolonial ou descolonial que alguns chamam né alguns teóricos não é uma questão tão nova né e eu vejo e eu vejo que por exemplo esses trabalhos que vão pra uma publicação de reais assim como de outros eles já estão reescrevendo a história só pra gente pensar né eu acredito nisso quando a gente vê o Krenak falando de delcolonial né falando aí escrevendo sobre isso então a gente já vê uma mudança né no horizonte assim da reescrita da história e se a gente pensar na perspectiva da história nova que é uma coisa lá do século passado da década de 60 e por aí vai né a importância de se rever documentos a importância de se rever objetos enfim eu acho que isso está aí nessa mesa especial tem uma outra questão também pensar são os nossos currículos acadêmicos né não só não só no âmbito da arquitetura acredito que em vários campos de conhecimento né que a gente trabalha conjuntamente então por exemplo a gente vai falar de história da arquitetura pelo menos na minha universidade na UFIS a gente começa falando de Grécia e Arró e vai até o Barroco enfim movimento moderno e por aí e a gente não trabalha como vocês mostraram aí né arquitetura o paisagismo quilombola das religiões afrodescendentes enfim isso pra mim também precisa ser reescrito prioritariamente precisa ser reescrito né essas ocupações como a professora que a geógrafa mostrou né os quintais na hora que o planejamento urbano vem e eu fiz um trabalho com uma aluna que estão nos terreiros de Umbanda aqui em Vitória na hora que o planejamento urbano vem eles consideram toda essa prática toda essa cultura então nessa perspectiva eu acho que é um desafio a gente levar isso dos nossos currículos para as nossas emendas para dentro da sala de aula porque eu acho que publicar e divulgar eu acho que já está acontecendo então é mais uma provocação não vou me estender muito por isso que eu pedi para falar muito obrigada e parabéns mais uma vez gente obrigado Luciene Rodrigo você tinha pedido a palavra não era só para complementar acho que a pergunta inicial ali eu acho que que era enfim eu ia falar um pouco sobre essa a ferramenta histórica a Rita comentou sobre a questão da oralidade a gente tem uma história muito baseada na documentação e a documentação a gente sabe quem é que fez a documentação quem produziu esses documentos quem guardou esses documentos conservou aí a minha fala era mais nesse sentido da gente pensar quais são esses instrumentos de busca de elementos históricos e quem é que fala disso eu acho que essa ressignificação histórica que acho que foi a primeira pessoa que perguntou ela passa um pouco por aí de que elemento é esse de onde ele vem aquele proverso africano que a história contada pelo caçador ela sempre vai ser cheia de glória de dar luta não de quem está resistindo a essa luta era só complementar em relação a isso obrigado a todos gente eu desliguei a minha câmera aqui porque começou a travar a minha conexão aqui pelo horário eu acho difícil tá eu queria também fazer um comentário rápido sobre a intervenção da Luciene agradecer né os elogios e o comentário é eu acho Luciene que eu concordo e discordo quando você diz que o decolonial não é não é muito novo porque a minha preocupação é com a banalização da discussão tá eu sei que não sei o que você fez é muito pelo contrário mas quando a gente começa por exemplo e os próprios decoloniais fazem isso Ramon Grosfogel que é um sociólogo porto-riquenho um dos nomes decolonial e o Nelson Maldonado Torres também porto-riquenho começam a analisar o pele negra e máscaras brancas do Fanon e dizer que o Fanon estava discutindo a colonialidade do poder não né o Fanon não estava discutindo a colonialidade do poder né o acabou o teórico era o outro né ele estava né ele participou da guerra né ele estava discutindo a partir de outros pressupostos etc o Fanon é muito importante para uma abordagem que se diz decolonial e quer discutir o racismo por exemplo a brasileira né mas colocar uma Lélia Gonzalez e um transfanão por exemplo como decoloniais é um uma espécie de extrativismo epistêmico muito perigoso né porque você se apropria da teoria e aí encaixa em outro lugar e é importante lembrar que por mais que eu tenha citado aqui o Anibu Quirrano que era um peruano que praticamente não saiu do Peru né em termos de local de docência né a gente não pode esquecer que o decolonial ele é conduzido majoritariamente por uma elite branca latino-americana nos Estados Unidos inventando e reinventando a América Latina para audiência estadunidense né me dá uma dor no coração reconhecer isso mas a gente não pode deixar de reconhecer que o decolonial ele fissura uma geopolítica do conhecimento mais profundamente norte-atlântica mas ele está lá no diálogo com a academia norte-atlântica né e falando para aquelas pessoas eles ficaram famosos no Brasil porque escreveram em inglês também porque a academia brasileira não olha para para a América Latina então acho que eu estou muito preocupado como eu estudo decolonial há 12 anos eu estou muito preocupado com a banalização do termo decolonial lugar de sala não é um debate decolonial Grada Quilomba não é decolonial elas podem estar falando de descolonização do conhecimento que é outra coisa desbranquecimento do conhecimento né deseurocentralização do conhecimento mas eu acho importante saber o que é o decolonial o que é o pós-colonial o que são os estudos alternos o que são as epistemologias do sul e que essas coisas são diferentes são complementares mas são diferentes quanto a essa pergunta de história eu acho que a história está sempre sendo reescrita o tempo todo e está sendo em disputa o tempo todo mas eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil hoje é muito parecido com o que os Estados Unidos viveu nos anos 80 o feminismo negro explodiu nos Estados Unidos nos anos 80 e talvez o exemplo mais cristalino disso seja Patricia Hill Collins porque mulheres negras passaram a acessar a universidade e aí passaram a ler teorias que falavam dela escritas por sociólogos brancos e falavam não eu não sei isso aqui não eu não penso isso aqui não eu não sei isso aqui não e aí passam feminismo já existia enquanto movimento social evidentemente há muitos anos inclusive feminismo negro mas passam a pensionar a própria academia porque acessaram a academia e eu acho que a gente está vivendo epistemologicamente os efeitos da política de cotas do Enem enfim de uma circulação maior de estudantes e de uma academia que não é a mais academia que eu estudei a academia dos anos 90 a faculdade de arquitetura dos anos 90 não é exatamente igual por exemplo a faculdade de arquitetura é é de agora né então eu é é esse pensionamento vem de novos atores na universidade que exigem se sentir representados e um e em paralelo um mercado editorial que percebeu o lucro que um cremaque pode dar e com um uma ressalva a gente sempre tem que desconfiar é porque a antropologia nos ensina isso né da voz dada ao bom selvagem né o quanto isso não é uma reificação de um pensamento eurocêntrico sobre ai que bonitinho ele tem uma outra cultura uma outra cosmologia vamos deixar ele falar né o crenaque está na moda eu adoro o crenaque mas eu também vejo um movimento mercadológico em torno em torno do decolonial como moda é é que pode ser passageiro pode não interferir nos currículos como você falou e que pode ser esquecido na próxima moda porque a próxima moda já está prontinha para acontecer é a cosmopolítica a partir do ano que vem ou dois todo mundo vai ser Isabelle Stenger desde criancinha como todo mundo nesse momento é decolonial desde criança um monte de gente que enfim não vou citar nomes que seria feito mas está escrevendo o livro decolonial dizendo que é decolonial desde criancinha que antes não se pesquisava outra coisa sabe e a próxima moda vai ser a cosmopolítica na minha avaliação tá isso não é uma discordância como você falou tá é mais eu brinco que eu sou decolonial atormentado né é mais os meus tormentos em relação aos riscos de uma de uma homogeneização né de decolonial virar um um estilo praticamente uma etiquetinha na academia deixa eu falar de mais oi eu queria contribuir um pouco também sobre a pergunta da Luciene obrigado inclusive e Léo maravilhoso assim eu sou estudante da graduação a universidade foi um espaço que eu acessei com muita dificuldade só consegui entrar na UFBA assim quatro anos depois que eu terminei o ensino médio então só para ter uma noção assim de como é difícil para a gente para pessoas da minha região principalmente entrar nesse espaço respondendo um pouco da pergunta sobre história e como isso pode ser uma revisão do que é essa área no Brasil ou na América Latina o desejo de voltar para a minha região e pesquisar ela é porque durante o nosso crescimento dentro desse território a gente não sabe muito sobre ele embora exista pesquisadores e cientistas lá o tempo todo só que na maioria das vezes esses pesquisadores eles não mostram para a gente onde a gente pode acessar os dados e quando mostram são dados que se referem apenas à configuração geográfica e de biodiversidade da região nunca sobre as pessoas então as pessoas ficam um pouco ocultas dessa história e isso também substancia uma uma exclusão de todas essas pessoas principalmente aquelas que estão nas proximidades de remanescentes de Mata Atlântica como veio acontecendo há muito tempo a partir dos planos de manejo de unidades de conservação dentro desse território e em muitos casos expulsaram comunidades que tradicionalmente ocupavam essas regiões com a premissa de que essas comunidades impactavam negativamente nessas unidades de conservação e daí quando a gente vê trabalhos como o de Maurício por exemplo que mostra que comunidades quilombolas tem uma e o trabalho da Rita também que mostra como as comunidades quilombolas significam espaço a partir de uma perspectiva que prioriza a vegetação nesses espaços a gente consegue responder que essas comunidades elas não impactam negativamente no território porque elas precisam dessa vegetação a vegetação faz parte dessa visão de universo é muito importante para essas comunidades que a vegetação continue ali ela vai servir como subsistência ela vai regar também a espiritualidade enfim e daí quando a gente traz trabalhos como esse e traz trabalhos como de pessoas que saem de suas territorialidades vão para a academia e chegando lá explicam um pouco sobre a própria territorialidade que são esses atores que exigem se sentir representados como o Proussileu a gente traz uma nova traz essa revisão da história do contexto no qual essas comunidades e toda várias outras populações e várias outras cosmovisões no Brasil foram renegadas e dá a possibilidade de uma construção de uma nova ideia de uma nova na verdade uma redescoberta sobre o que são e qual a importância delas nos espaços e a partir daí a gente quebra com essa lógica colonial de trazer essas comunidades como ultrapassadas antiquadas e vários outros sentidos que parte desse ocidente que nega toda essa essa inteligência que está aí e é a partir disso que essa revisão acontece e assim é muito importante a discussão sobre o que é o decolonial e sobre como isso deve ser levado em pauta no sentido de evitar a banalização dele porque eu tenho visto na universidade mesmo várias coisas que seguem no mesmo sentido do que Léo trouxe o primeiro exemplo sobre o yoga decolonial o que seria esse yoga decolonial porque é muito é bem banalizador quando você coloca uma redescoberta do próprio território ou uma redescoberta de uma visão que estava ali sendo dada e que negava uma outra e coloca tipo começa a colocar várias outras coisas assim que não se conectam muito com a visão geral do termo e o termo começa a ser banalizado também e na medida que ele é banalizado outras coisas que são ditas decoloniais acabam sendo banalizadas também como essa redescoberta de território então é por isso eu acho muito importante essa discussão e é é isso eu acho que talvez eu tenha me confundido um pouco agora no final mas eu no geral é isso mesmo obrigado gente Natália e Igor a gente pode continuar o papo como é que a gente faz então a gente já passou um pouco do horário né aí agora já estão acontecendo os lançamentos acho que a gente podia encerrar para todo mundo poder assistir os lançamentos entendeu tem um intervalo também tá bom eu então agradeço a presença de todos né tivemos uma audiência muito muito grande né e algumas pessoas ficaram até agora né dois terços que as pessoas ficaram até agora agradeço aos expositores e expositoras é e termino dizendo pegando o gancho no maravilhoso Erivan é e ficando feliz de Luciene ter reconhecido a horizontalidade dessa mesa né e o meu tormento você sou uma pessoa atormentada é o meu tormento talvez seja em vão porque a academia gosta de uma moda e de uma banalização então isso que a gente está fazendo com o decolonial a gente vê com tudo né no caso da arquitetura já vi trabalhos bem intencionados comparando o regionalismo crítico com uma possível arquitetura decolonial né super bem intencionada mas que eu acho completamente equivocada porque o decolonial não pode ser um adjetivo um enferro a nossa mesa dizendo isso é talvez a gente precise voltar a falar primeiro sobre o que que o decolonial fala nós estamos falando de racismo nós estamos falando de epistemicídio de genocídio de uma história que contém isso e oculta isso né ao invés de ficar repetindo os eslogans decolonial e colonialidade né então acho que a primeira coisa é a gente voltar a falar de racismo estrutural eurocentrismo né e a segunda coisa é entender que decolonial é uma abordagem que tem valor e eu acho que tem e que vai ficar como risoma já foi moda e agora continua vendo os de lesianos mas a moda de lesiana passou é que o ganho decolonial é uma análise sobre as traças por isso eu peguei o gancho da Luciene né uma tentativa de horizontalidade uma tentativa de mudar as práticas que estão de história da arquitetura no exemplo da Luciene como é que a gente reflete sobre um ensino de projeto que não repita é práticas de destruição de territórios e destruição de determinadas práticas né a gente está sempre fazendo uma reflexão sobre as práticas e o perigo do momento contemporâneo é transformar o decolonial num adjetivo que se torna estilo a pior coisa que pode acontecer se entrar num livro de arquitetura um capítulo sobre a arquitetura decolonial é a pior coisa que pode acontecer e eu acho que vai acontecer mas aí a gente continua fazendo o que a gente faz tá agradeço a Marta Rodrigo Maurício Rita Flávia que estava aí José Miguel é a nossa querida Flávia Erivan não sei se precisa alguém Feline que não está aqui agradeço ao público agradeço muitíssimo a Igor e Natália pela paciência pelo apoio e pela condução com tranquilidade e estamos disponíveis todos nós para qualquer tipo de dúvidas que a ausência que está aqui que ficou mais caladinha possa ter e Legenda Adriana Zanotto